Memorial da Vida Hoje a saudade pesa forte em nós, e como é difícil a despedida. O tempo foi pouco para passarmos por tantas aventuras. Mas no oceano do nosso amor, as lágrimas vão se diluir, e nas mãos de Deus, sarar todas as feridas. Sabemos que você está bem, e com fé também iremos ficar. Seguimos em frente até nos encontrarmos no banquete da eternidade. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação.